Galera, eu acredito que muitos de vocês já sabem que a galera que trabalha com o YouTube, né, grava vídeo e tal, produtor de conteúdo, é bem complicado, porque a gente depende das fofocas, das notícias, tá acontecendo alguma coisa pra gente trazer vídeo aqui. Então eu não vou negar pra vocês que eu tô aqui tentando encher linguiça, tirando o assunto, meu irmão, da onde não existe. E hoje eu vou meio que repetir algumas coisas que eu falei ontem, né. Claro, vou acrescentar, até porque aqui tem novas notícias, né, mais frescas pra atualizar vocês, só que é aquilo. Não tem muito o que fazer, rapaziada, a gente precisa aguardar os eventos acontecerem e tudo mais. Vai ter um já agora, dia 20 de janeiro, então tipo, aguardem, daqui a um tempo vai ter mais assunto, né, mais fofoca pra gente resenhar aqui. Então o assunto de hoje vai ser o seguinte, vamos falar mais uma vez de McGregor e Michael Chandler, vamos se aprofundar um pouco sobre essa luta, hoje eu quero fazer uma análise em cima de um comentário que o Chandler fez, né. Se liguem, abre aspas para o que disse o americano. Eu sempre disse que queria você no seu maior, na sua versão mais perigosa e no seu melhor. 84 quilos ficaria bem para mim. Pessoal, sabemos que essa luta já tá, né, na teoria anunciada, né, pro dia 29 de junho, assim, né, o McGregor disse, que tá anunciado, e que seria nos 84 quilos. E o Chandler falando isso, né, meio que só confirma esse assunto. E eu penso o seguinte, cara, se eles forem lutar mesmo com 84 quilos, que eu acho que talvez seja, né, só marketing, né, porque a gente sabe que o McGregor é muito bom nisso, já chegou a falar que ia lutar com o Charles, com o King Kong, meu irmão. Então, tipo, ele tá sempre querendo aparecer, tá em alta. Mas vamos supor, né, vamos acreditar que isso seja verdade. O Chandler com 84 quilos, eu acho que ele fica bem, Massaro, rock, estilo toquinho. Agora o McGregor com 84 quilos, eu acho que ele pode ficar um pouco fora de forma, das vezes que ele lutou de 7x7, já deu pra ver que ele ficou bem cheinho ali, né, deu aquela escondida no shape, e 84, eu acho que ele vai ficar abaludo. Então eu penso assim, bem provável que isso aí seja uma fake news, os caras não vão lutar nesse peso, porque se vierem, cara, eu acho que vai rolar até uma queda de performance, os caras vão abrir o bico rápido, tipo, vai ser esquisitão, não vai ter tanta qualidade técnica. Mas agora falando da luta, né, em si, né, independente da divisão, né, vamos cair dentro. Antes, né, aproveita pra deixar aquele like, confere a inscrição e o sininho, não se esquece no final do vídeo, tela final, o meu canal Ragnarok MMA, do outro, vou estar deixando o meu último vídeo de ontem, que eu analiso essa luta, né, o cenário do McGregor com o Chandler e também me aprofundo especificamente no FC 300, porque dia 29 de junho já é depois do FC 300, então tudo indica que o McGregor não vai lutar no FC 300. Enfim, se quiser saber, vou estar deixando na tela final. Dito isso, bora pro vídeo. Vamos começar analisando a luta em pé, né, não tem muito o que se dizer. McGregor, ele é superior tecnicamente, se movimenta bem mais, é um canhoto ali, cara. Karateka, contra-golpeador, tudo de ruim, tá ligado? É um cara muito bom e é muito difícil trocar porrada com ele. O Chandler tem até um bom boxe, né, chuta também, é rápido, tem contundência, mas de trocação pra trocação não dá pra comparar. O McGregor é muito melhor, é bem superior. Falando de luta agarrada, a gente sabe que o Chandler tem o seu know-how do wrestling, então é um cara muito bom, foi pra baixo bem, tem muita pressão. O McGregor até tá evoluindo, né, das suas últimas lutas a gente viu, melhorou bastante a sua defesa de quedas, mas não dá pra comparar, né, quando é um cara da área, né, específico, que é muito bom naquilo, especialista. Então, tipo, nessa área aí da luta agarrada de grappling, Chandler é melhor. Então, vamos falar assim, já equilibra as coisas, trocação um leva na luta agarrada o outro. No conjunto geral, MMA, que aí eu incluo também o QI de luta, né, inteligência, eu vejo assim, cara, o Chandler, se for lutar MMA como é Gregor, usando o grade, usando o chão, o wrestling e tal, ele pode sim vencer, anula a trocação, né, se fecha, entra em queda e põe pra baixo, afinal o irlandês pode estar um pouco mais lento se eles forem lutar, né, com 84 quilos mesmo, então, tipo, ele não vai conseguir ter esse time todo que ele tem, né, vai ficar bem mais lento. Então, botando o McGregor pra baixo, tem grande chance de vencer, só que eu penso assim, o Chandler não é um dos caras mais inteligentes do mundo, ele, quase todas as lutas ele quer sair na porrada, tá ligado, como se não houvesse amanhã. Então, eu penso assim, se ele for lutar MMA, eu sou mais ele contra o irlandês, mas se ele for lá pra brigar, sair no braço, tá ligado, fechar o punho, morde o beiço, protetor bucal, fecha o olho e vai, tá ligado, estilo metralhador, estilo ventilador, igual briga de escola. Então, se ele for fazer isso, eu acho que ele vai se atrasar, vai ser nocauteado. Então, é bem difícil, né, de dar um palpite, a gente depende muito ali do que o cara tá treinando, qual a estratégia, porque pode até ter estratégia, mas chega ali na hora, o instinto fala mais alto, o cara quer sair na porrada, entendeu? É mais forte do que ele. Então, é bem relativo, a gente precisa ver ali pelo menos o primeiro round pra saber como vai ser o desenrolo. Mas se eu fosse fazer um palpite prévio aqui, cara, eu iria de quando o McGregor, cara, 55 a 45, por conta dessa questão aí, né? Eu acho que o Chandler vai querer sair no braço, brigar, porque ele é um cara do entretenimento também, e eu acho que nesse jogo o McGregor é muito melhor e vai achar o queixo dele. Mas lembrando que é só minha opinião, vocês podem discordar livremente, quiser fazer uma crítica construtiva, acrescentar aí alguma coisa, comente livremente. Não se esquece, antes de deixar esse vídeo, na tela final, conferir o meu canal Ragnarok M&A do outro lado do meu vídeo de ontem, como eu falei, e não se esquece de deixar aquele like bonito, confere a inscrição no sininho, você fazendo isso, você valoriza demais o meu trabalho, o meu tempo, aqui no YouTube. Dito isso, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até o final, vou ficando por aqui hoje, um grande abraço e até a próxima!